Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olipo Hoje você está no LP Gameplay e se liga só galera, começando aí nosso vídeo de Destiny 2, é isso mesmo, continuando aí a nossa campanha boladona, falando com a Ikora Vamos ver, tigra tigra tigra, ô louco mano, ô louco jão Ih rapaz, eu vou pegar logo o fútil de batedor, deixa eu jogar fora um bagulho riet aqui galera Jogar fora isso aqui, pera aí, pera aí meu filho, what the fuck, Duny? Jogar fora um bagulhete aqui galera, tá full porque eu abri uns engrama agora mano, por isso que tá full o meu personagem, saca? Vou pegar um fútil de batedor aqui 303 mano, fuzilzão, ó, delícia do caramba, vamos ver o que vai ter aqui Vamos ver a próxima missão aqui Nova missão disponível, vamos ver Cadê o bagulho? Vamos ver aonde que está a próxima missão galera, será que é aqui na torre mesmo? Tem que falar com alguém? E a demora É, definitivamente não é aqui né Complete missão, beleza, então vamos lá hein galera Missão, deixa eu ver Missão aqui é armazenamento, então bora lá hein galera Então quando estiver a ponto de começar a missão, eu volto Vamos nessa galera, começando aí a missãozinha Vocês já viram né, o maluquinho já tirou a lista de sacanagem né Só pra dar um grau né Esse fútil de batedor aqui tem um recall bem grande mano, que viagem O louco mano, a estabilidade não é das melhores hein Vamos aumentar um pouco a estabilidade desse troço aqui Pra tornar algo razoável né Vamos nessa galera, vamos nessa que o bagulho é doido Tem uns engramas pra eu abrir lá, tem dois engramas Tem um engramo 3x3 Vamos ver galera como é que vai ser isso aqui Isso aqui é sempre a demora né Besteira Sempre a demorinha Deixa eu ir excluindo algumas coisas aqui Pobbora Caraca galera Pelo amor de Deus esse longe hein Olha O louco mano, tá lagado Você é louco achando Deixa eu fechar esse Esse meu PC aqui Deixa eu fazer assim ó Que eu acho que esse meu PC tava puxando torrente mano Fechei o PC ali pra parar de ficar baixando torrente mano Tá baixando torrente do Nioh Vamos ver a ruptura Vamos nessa Hobi um mapa da floresta infinita Então bora lá Piramide On? O louco Pokémon agora pô Piramide On? What the fuck Nune aqui I'm here Bum 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 Será que dá pra ir mano? Ah whatever Olha o Hardcore hein Hardcore caramba, legal os zóios Dá like aí galera Bora meter like nesses vídeos de dest aí galera Seja bot não pô, quem não dá like é bot Você é louco, dá bot nessa chita aí pô Retorno de dest no canal Feedback tem que ser grande galera dos vídeos de dest Eu e independentemente das views Eu vou postar dest mano É isso aqui, isso aqui foi maravilhoso O que que eu fiz né Isso aqui foi maravilhoso Evidamente vai voltar lá da casa do chapéu aí é o tal do mula né Aí é o tal do mula né Dá pra vazar direto também Ah vou vazar direto galera Ah não vou nem matar aquele cara ali Ó a kill Espero que não seja hit kill Se não que o hit kill tá bom Olha Caraca Esses hobgoblins aqui eles tão bem fracos hein mano Isso é louco Se fosse do Destiny 1 Caraca os cara davam os hits muito forte mano Agora tá mal o bot Tão o bot pra caramba mano Os cara não erravam tiro Isso aqui é o mesmo caminho pra fazer um dos anotecer né Aqui a gente vai ter que enfrentar essa resistência Se bem que dava pra ter vazado também né Pã 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 Falei que isso aqui é o mesmo caminho do anotecer O louco joão Vai até onde isso aqui vai parar na onde Igual tava falando galera O where ever Eu vou continuar fazendo Destiny tá Por mais que tenha pouca view Eu não vou parar de fazer dest não Dest eu vou fazer porque eu comprei a DLC Não vou gastar Dinheiro de besteira Granadinha só de sacanagem Eita, quase Quase fiz algo que não era pra fazer Só vou matar uma resistência aqui Só pra dar pra avançar Só de sacanagem mesmo, saca? Mas esse fusel automático aqui não tá com nada Na moral Não tá com nada Resistência ali forte Oxi, explodiu o bagulho ali Você é louco Delícia Delícia Tá, só esse jão aqui Vai dar risco pra mais caro É pior, isso que é fogo Vou dar um bagulho aqui pra, né Pra segurar Vou fazer uma aqui, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E morreu Tá pegando fogo, bicho Pesadinha, só de sacanagem Se você vai aqui, vai direto Isso é o mesmo caminho do anoitecer, mano Isso é louco O mesmo caminho Não funcionou tão bem Quanto eu esperava A sagueira que eu conhecia Não aceitaria nada menos Que a perfeição ao nível de Osiris Tá, jão Pera aí Se fosse no anoitecer Duas dessas, né Já matava já, né E esse lag Vai, meu filho Falou, otário Não fica aí não Então vai que não exploda Oxi Ah, tá Nossa, fui tão rápido, moleque Até bugou o bagulho ali Isso é louco, jão Vai, jão Foi engraçado que começa a gravar Começa o cachorro a fazer barulho O bicho fala quieto até agora Pra vocês verem como é que é Eu espero que você só possa ser hit e kill, né Vou ver esses roglobs aí, né Vai dar trabalho Pegar um coverzinho só de sacanagem Opa, louco, mano Não tem cover aqui não, mano Cover meu peru Ô, louco Tem cover não, meu filho Cover meu peru Fala logo esse cara aqui Que é o whatever Espero que não seja hit e kill, hein, mano Se for, lascou Acho que não O senhor é incrível Como o cachorro começa a fazer barulho Quando começa a gravar, jão Cê é louco Esse microfone aqui não pode nem respirar direito, mano Ele vai respirar O bagulho já pega, mano Matar esse jão aqui, ó, jão Não pode morrer, né Ah, é só matar o cabulho ali já é Eita, cadê a pesada? Piramide 1 Eu posso sentir o confluxo em algum lugar por perto Mas os vex devem estar camuflando ele Acesse o mapa Bora lá então, galera Inimigos chegando Só três Então é só o bot Delícia 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 Mas parece que esses caras aqui, né Já sabem, né A explosão é o que eles gostam Só cata isso neles Só cata isso Esse cara me mandou mensagem, mano Você é louco Você é louco, Cachofiro Falou, Otário Até a próxima Areia verde Tem que desferir esse troço Muniçãozinha, meu filho Tá faltando aqui Muniçãozinha tá louco, hein Faz o bagulho aí Faz o bagulho aí Faz o bagulho aí, meu filho Faz o bagulhete aí, meu O objetivo ficou curioso Será que ele já era? A missãozinha aqui foi rápida, galera Eu vou gravar acho que mais uma, tá Vamos pra próxima missão, então Tchau 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 Tchau